Ministério da Cultura apresenta Festival de Felicidade Online 2023 Banda Djago, que significa desperte em Hindi, principal idioma falado na Índia, que é o terço da cultura dos mantras e do yoga. A Djago Music se formou a partir do encontro de músicos alunos de Siri Prem Baba, que se uniram para fazer uma música de alta qualidade e que traga o despertar da consciência, do amor e da verdade. Os integrantes da banda têm ampla formação em instituições reconhecidas e quando fazem música colocam a técnica a serviço da conexão espiritual, abrindo portais celestiais para que as nossas preces possam ser ouvidas pelos deuses, como diz a tradição indiana. Vamos ouvi-los? Com vocês, Banda Djago. Com vocês, Banda Diga. Com vocês, Banda Diga. Com vocês, Banda Diga. Amém. 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 Três mundos, terrestre, astral e celestial. Que o sol venha iluminar o meu coração e do meu irmão. Que eu possa sempre meditar sobre a luz do sol. E me tornar o sol. Que o sol venha iluminar o meu coração e do meu irmão. Que o sol venha iluminar o meu coração e do meu irmão. Amém. 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 Jai Ma, Jai Ma Om Maimbrimklim Chabundajevice Om Maimbrimklim Chabundajevice Om Shri Mahalakshmi Jai Jai Ma Om Shri Mahalakshmi Jai Jai Ma Jai Ma, 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 Jai Ma Jai Ma Jai Ma, 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 Jai Ma 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 Amém. 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 Com as mãos, os pés, a voz, o corpo em cada partezinha. Escutando, vendo coisas indevidas com a mente. Tanto se é proibido, como se não, por favor, me perdoa. Me perdoa por tudo, glória, 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 glória. Oceano de misericórdia, o grande Deus. Ó Senhor, de benevolência, ó grande Shiva. Oceano de misericórdia, o grande Deus. 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 glória, 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 o grande Deus. Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Om 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 Namah Shivaya